E aí pessoal, então trazendo aqui mais um vídeo aí pra vocês Esse aqui é um novo jogo não da Cartoon Porém a Cartoon tá divulgando ele também Se eu não me engano ele não é da Cartoon não Lá da Play Store ele não tá da Cartoon Foi outra pessoa que fez Enfim E aí E aí E aí E aí E aí Só isso Enfim Ele é um jogo de De Não é puzzle, cara Eu não sei exatamente É esse modo aqui, entendeu? Você tem que pegar, juntar três peças E aí você vai atacar o bichinho Bom, pelo menos eu penso que seja isso Ó, é isso daqui Aí cada um Ele vai te dar alguma coisa Vai te dar Um vai te dar dano Outro vai te dar Sei lá Lentidez Outro vai te dar Sei lá Força E por aí vai Ok, Jake Agora eu tô com o Jake também Como ajuda Ó Aqui tem essa Essa parte aqui desse bichinho É o Eu esqueci o nome dele E eu acho que ele me deixa mais lento Ó Ovos explosivos Vamos clicar aqui Sei lá E por aí vai Eu não penso em trazer uma série pra vocês Porque eu acho que muita gente Não deva curtir Esse modo de jogo Aí eu não sei Vai ficar na opinião de vocês Se vocês quiserem Eu trago aí Mais vídeo desse jogo aqui pra vocês Mas Isso vai ficar mais na Na votação aí Se vocês querem Porque esse modo de jogo É mais ou menos isso aqui Entendeu? A história que vai te prender Na No jogo Aí pra isso Vocês tem que ficar Lendo ela Quanto ela vai passando E por aí vai É tipo um Um RPG de turno Que Você ataca primeiro E depois o monstro E por aí vai Que é um jogo de turno Assim, né Ó Agora vai ter um Dano maior Por causa do fogo, né Combinação Eu não entendi Essa Peraí, cara Ah, tá Aí, ó A luta A movimentação Dos personagens Até que eu tô gostando Apesar desse tapinha Não ser muito Inteligente Mas, enfim A luta do jogo É legalzinha A movimentação Do personagem Tudo eu gostei Ô, louco Uma banda Ataca aqui Pronto Morreu Não? Sério? Bichinho forte, hein Ah Eu não Eu acho Que não vai ter nada De upar Se não Ah, você pode Vai ganhar pontos Que vai te dar experiência Que vai Enfim, entendeu Não, não O que é isso? O louco Olha rapaz Mapa da missão Ok Sabe o que isso daqui agora tá me lembrando? Tá me lembrando aquele jogo do Fim e Ossos Bom, então eu tenho que clicar pra cá né Olha o Gunther me ajudando Gunther Preparar Preparar ou deveria ser o que? Tipo um descanso? Aliança Deixa eu ver a quantidade de coisa que tá Tem três baús aqui Hum... E só tem... O jogo só vem até aqui E aqui deve ter um boss Nesse... Nesse... Com caveira Sei lá Enfim Vamos lá Vamos lá Vamos ver como que é Nossa, muito bosta Pelo menos quando eu erro O... Não acontece nenhuma coisa ruim não Tipo assim Pula vez, saco Aí é de boa Só atacar pra cima Só atacar pra cima Só atacar pra cima Mas a parada é o dano que demora pra caramba né Os personagens perder e assim morrer Olha, tem um ovo aqui Baús de tesouro Vou ter que combinar Pô, mas... Aí complica né, véi Eu não sou tão bom nesses jogos aqui Esse aqui deve ser o que? Esse ovo aqui O Gunter deve ter alguma coisa Ah, olha só Mas será que eu... Ah, peguei Boa Ativa a habilidade Ok, vamos lá Nossa, tem esse Nossa Muito ousado esse Gunter Então tem... É tipo um RPG normal então Provavelmente negócio de... Bom, aí também eu não sei né Pode ser que tenha também É... Caramba Fugiu a palavra agora Comprar armaduras Essas coisas Eu acho que não tem Mas vai saber né Caraca, eu não tô achando nenhum aqui Nossa, não sei o que eu fiz Mas consegui Ai ai, vamos ver Mas eu acho que só tem... Só pode ser o azul né Ah, tem negócio de... De experiência também Vamos lá Ah, já vou pra esse? Ah, então aquele ali não deve ser o final não Só se o objetivo aqui do jogo em si é pegar todos os baús né Aí... Aí é outra coisa Ah, é tipo... Eu esqueci o nome Não, pera aí Deixa eu vir aqui Comida Equipamento Equipamento não Equipar né Vou tacar pra cá Comida Comida Hum, legal Ok Ah, é tipo... Isso aqui é formação Equipamento Luta Agora eu vou lutar com aqueles caras lá Tá, então se eu quiser usar poção É só apertar aquele negócio ali Deixa eu ver Vamos utilizar Um ataque aqui Jake Jake Quero Jake Ah, eu ainda utilizo o fim Hum Tem chave pra caramba aqui Vé Vamos lá Talvez o dano baixou Eu não li Boa Não matou não Nossa Ah, eu acho que aquilo ali Pô Aqui Tem que esperar um certo local Pra ele ficar Só ele ir pra cima mais uma vez Ou não Duas vezes talvez Sei lá Agora vai ter que ir pro lado Porque senão não vai dar Hum Aqui Ó o Gunter Gunter O pior é que eu não sei nada aqui pra juntar nesse rato aí Jake Necessito de ajuda Jake Cadê? Olha E olha que eu tinha atacado pra cima Pô Ele vai Vai acertar em mim Véi Não Você é louco Cachorreira O foguinho já tá cheio de ódio no corpo Eu acho que aquela quantidade de rato ia me atacar de novo Se por acaso ele chegasse até lá Até mim Pompom Eu não sei se o objetivo do jogo é pegar todos esses baús Porque se for isso, mano Eu nunca iria zerar ele Eu nunca saí pra jogar esse jogo aqui assim não Tipo Pra zerar alguma coisa aí Eu nem sei se esses jogos desse tipo tem um zeramento Cadê? Ué, como assim? Tá meio bugado você, hein, filho O pessoal deve tá falando Pô, mas tem logo um ali, tá ligado? Logo um ali Como ele não pode ter visto isso? Mas é fogo, mano Agora morreu Ó o fim andando como se não houvesse o amanhã Ganhei Nível Agora vamos ver Como que é a parte de níveis aqui Ué Vai falar não? Então tá bom Ok Ok Ah, então eu posso mudar o personagem Ah, tá Eu não sabia disso Ó que maravilha Começamos bem Gunter Preciso da sua magia É melhor Tu dar aquela força Eita Elimine tudo Fim Elimine tudo Ainda é o fim 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 Arr Arr Aqui Pô, mas logo um tapinha, velho Toma aí, aranha Morreu Mas olha só Duas aranhas E alguma coisa ali Que eu não faço a mínima ideia do que seja Ah, esse verdinho então Enche a Tipo a energia do Gunter O amarelo provavelmente enche a energia do Do Jake E o azul é o do fim Ah lá Isso mesmo, Arnaldo Vamos pegar esse aqui Vai lá, Gunter É contigo, Gunter Gunter Nossa, eu sou ruim pra caramba, né, velho Ó, tem uma bomba aqui, ó Uma bomba de amarelinho Pô, eu poderia ter utilizado a magia dele Mas eu sou muito burro Aqui Agora eu tô na ousadia e alegria Pronto Foguinho Aí o fim chega a dar um tapa, tá ligado Morreu? Não? Boa, Gunter Gunter Então o Gunter roubou a espada No caso ele só pegou mesmo Ah, Prismo Hum Eu ganhei um de graça Beleza Ok Não faço a mínima ideia do pra que serve isso daí Nossa, mano É tipo Pokémon Eu vou ganhar uns personagens muito loucos pra me ajudar Agora o Gunter Ele já é meio que, né Como eu posso dizer Eu nem tô vendo o que O que Os caras estão falando aqui Você tem um novo aventureiro em seu time Ok Ok Coloca seu nome Ó, tem um torneio? Olha que louco, véi Menu para ajuda Para saber sobre... Tá, beleza Então... Missões Tem uma missões aqui com a galera Então galera Ai, eu tenho uma porrada aqui Em forma de levar Então galera Espero que vocês tenham gostado Curtido Não esquece de apertar em gostei Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Divulgue aí pra todo mundo Se vocês querem continuação desse jogo Falem aí no comentário aí Que eu trago ele E outra coisa Eu vou deixar pra ali isso daqui depois Na edição Olha só Nas missões Tem a princesa Jujuba A princesa de fogo E o rei gelado Eu não sei se clicando já E já vamos Nas missões deles Vai começar aí uma história Que nem do rei gelado Então Se vocês querem continuação desse jogo Fala Quero continuação Missão rei gelado Quero continuação Missão princesa Jujuba Tá ligado? Quem tiver mais votação Se vocês quiserem o jogo Se eu ver que Muita gente curtiu Gostou do jogo É... Apertou em gostei Como também Comentaram aí embaixo Que querem Aí eu trago a continuação Então É... Só falar Se vocês querem continuação E falem qual personagem Desse daqui É... Qual missão É... Seguir, né? Eu não sei se vai seguir Pra alguma missão Porque aqui tá missões E tá três personagens Aqui pra mim escolher De quais missões eu vou pegar E aqui tem um torneio Que a gente vê Esse daí Se vocês quiserem Uma continuação do jogo Eu sinceramente curti o jogo Porque ele tem Uma parte de RPG Por isso que eu gostei dele Se ele fosse somente Aquele negócio De matar Mata Mata Aquele trequinho ali Eu não iria É... Curtir muito não Mas eu gostei pelo fato De ele ter um RPG incluído Mas bom galera É isso aí Um grande abraço Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui